Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para mais uma sessão plenária Foi analisada a proposta que torna permanente o programa educacional de resistência às drogas em escolas do Rio, já criado por lei A medida também altera pontos da legislação em vigor O programa continua sendo ministrado por policiais militares, mas os agentes atuarão em conjunto com a equipe pedagógica da unidade escolar e devem seguir diretrizes do Conselho Estadual de Educação O projeto do deputado Coronel Salema foi aprovado e segue para análise do governador O PROERD é o programa educacional de resistência às drogas que já existe aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro há 30 anos Já atingiu mais de um milhão e meio de crianças aqui no estado E tornando o projeto permanente é um amparo que temos que nossas crianças vão continuar sendo orientadas com relação às resistências às drogas Pode ser alterada a lei de 2018 que permitiu aos motoristas do Rio realizar autodeclaração no site do DETRAN para obter o licenciamento anual Proposta do deputado Rodrigo Amorim determina que proprietários de motocicletas, motonetas e ciclomotores podem ter os veículos apreendidos caso seja verificada em blitz da Polícia Militar e regularidade de emplacamento ou de propriedade O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei E pode ser criado no Rio o passaporte equestre para permitir o trânsito livre de cavalos e outros animais O passaporte permitirá a participação do animal em cavalgadas, desfiles, concursos, provas e outras atividades culturais, desportivas ou de lazer no estado O documento deve ter o mesmo valor do Guia de Transporte Animal, o GTA e deve conter informações como pelagem, tipo, raça, nome do proprietário e procedência prestadas por um médico veterinário cadastrado na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento O projeto do deputado Felipe Peixoto recebeu quatro emendas e vai ser analisado nas comissões Unidades de saúde públicas e privadas do estado podem ser obrigadas a incluir no protocolo de acompanhamento neonatal o exame para diagnosticar a doença falciforme A proposta da deputada Mônica Francisco diz ainda que a gestante deve receber orientações e informações necessárias caso a doença seja detectada, assim como o encaminhamento para o serviço de atenção especializada A doença falciforme é uma alteração genética que produz um tipo alterado de hemoglobina prejudicando o transporte do oxigênio pelo sangue O projeto recebeu seis emendas e será analisado pelas comissões Já os deputados Luiz Paulo e Lucinha querem criar o cadastro de servidores estaduais contaminados pelo novo coronavírus O cadastro deve incluir todos os servidores da administração direta e indireta e deve ser gerido pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão O quantitativo deve ficar disponível para consulta na internet sem citar nomes ou matrículas A proposta recebeu 20 emendas e volta às comissões As operadoras de cartões de crédito ou débito podem ser obrigadas a informar aos clientes a data e o motivo do bloqueio dos cartões Atualmente as empresas podem cancelar ou bloquear cartões sem aviso prévio, indo contra o Código de Defesa do Consumidor De acordo com a proposta da deputada Marta Rocha, o comunicado deve ser feito ao cliente no prazo de 24 horas O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador Do governador O Kant ficando roubado должны ter Northa Rocha, o Huawei Alexander Também vai te ferir o racismo O motor pode estar comissões O motor pode estar comissões É o motorから é Plan A 10-30 Éar As